Um motorista foi preso durante a operação Trânsito Rodoviário na BR-259 em Governador Valadares. Com um homem, um revólver calibre .38 municiado com seis cartuchos e outros sete intactos do mesmo calibre foram apreendidos. O sargento Rondson Matheus participou dessa ocorrência. Abordamos um automóvel e notamos que o condutor apresentou muito nervosismo, muita inquietação. Foi feita a busca pessoal nesse condutor e nada foi localizado, mas atrás do banco traseiro do motorista foi localizada uma maleta com um revólver calibre .38 carregado com seis munições e dentro de uma sacola plástica mais sete munições do mesmo calibre. Não soube dizer apenas que adquiriu essa arma para a defesa pessoal. De acordo com o condutor, o autor, essa é a terceira passagem dele por porte legal de arma de fogo.